Nós estamos aqui em Nerópolis, viemos então acompanhar essa história de perto, porque esse homem, esse agressor, ele foi preso e agora há pouco chegou aqui na cidade de Nerópolis, onde nós estamos. Nós estamos aqui na casa das vítimas, Silvia, eu vou começar aqui o Cidade Alerta, mostrando pra vocês que estão em casa, a situação ficou a moto. Essa é a moto do rapaz, do irmão dessa mulher, ele veio buscar ela em casa, estava levando porque eles tiveram uma discussão e ele teria ido lá a pedido da sua irmã. E agora nós vamos aqui, o Kiki vai me acompanhar, o Kiki junto com o Jornal, porque nós estamos nessa casa com quem nós conversamos agora há pouco com essa mulher, os dois estão bastante machucados, Silvia. E a gente vai entrar aqui agora com a autorização da família, pra contar com essas vítimas. Aqui tá o rapaz que, incrivelmente, depois das imagens e graças a Deus, ele tá aqui se recuperando em casa, tá bastante machucado. Pode mostrar ele aqui, Kiki, pra gente? Tá aí, esse aqui é o Lenilson Pereira Dias, é o irmão, é o cunhado desse agressor. Eu vou conversar com ele aqui, Silvia, pra gente bater um papo rápido, porque assim, as imagens, eu vou até pedir pro pessoal já colocar as imagens aí pra você acompanhar. Lenilson, você hoje pode se dizer que é um milagre de Deus, depois de ser atropelado três vezes pelo teu ex-cunhado. Boa noite. Boa noite. É, o que a gente vê, a gente teve uma segunda chance, né, na via. Agora, você teve costelas quebradas, ficou bastante machucado? Sim, foi três costelas aqui desse lado, e teve a escoriação aqui, queimadura, né, teve aqui, sim, também. E na cabeça? O corte na cabeça, onde deu dez pontos. Agora, você me disse que só viu a primeira pancada, depois não viu mais nada. Foi, só a primeira pancada. Agora, você me contou que o seu ex-cunhado era o teu amigo, era um dos melhores amigos. Sim, ele frequentava aqui em casa. Inclusive, no domingo, vocês estavam juntos. Sim, no domingo, estávamos juntos aqui, hein. Agora, qual que é a sensação que dá, cara? Você está assistindo ali também a imagem. Aquilo ali, saber que você sobreviveu depois de tudo isso. Pô, e a sensação é de alívio, né? E agora, como a gente está começando a recuperar, a gente já começa a entrar as coisas no eixo, sabe? A cabeça começa a já processar. De acordo que é normal mesmo. A gente começa a entender mais ou menos o que aconteceu. Você passou aí dois dias no hospital, né? Bastante machucado, sentindo muita dor. Hoje está precisando do andador para poder levantar. Está um pouco melhor, graças a Deus. Mas agora, tentando se recuperar. Porque vai passar pelo menos dois meses agora, sem poder trabalhar. Você que é autônomo. Exatamente, eu sou autônomo mecânico e não estou podendo andar, sabe? Porque abrir o anel pélvico da bacia, abrir um centímetro e meio, aí eu não consigo me locomover sem a ajuda do andador, de qual eu estou fazendo aqui. Mas dentro de 60 dias está melhor. Olha, Silvia, a gente está mostrando aí o Lenilson. O Lenilson vai continuar sentado. Vamos agora aqui no quarto para conversar com a Rosileide. A gente está aqui na casa, a gente conversou bastante com a família Rosileide, que está de cama agora. Mas o que a gente vê de toda essa história? Que ela é um milagre de Deus. Olha aqui. Ela está de cama, bastante machucada. Como vocês podem acompanhar e acompanhar na imagem, essa mulher, aqui na minha frente agora, foi atropelada três vezes pelo ex-companheiro que saiu de casa para matá-la. E hoje, ela vai conversar com a gente, ao vivo, aqui no Cidade Alerta. Primeiro, a primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. Você, quando eu conversei contigo agora cedo, mesmo disse que não acreditou que sairia viva de todas essas agressões, não é isso? Boa noite. A Silvia está com a gente, nós estamos ao vivo, tá? Boa noite. Como é que tem sido para você? A gente sabe que você está bastante machucada, se recuperando de tudo isso. E você me contou, inclusive, que o casamento de vocês sempre foi um casamento sem grandes problemas, não é isso? Quando foi que você começou a perceber que o Rogério começou a ser um homem agressivo e violento? Esse ano, os outros anos, teve alguns conflitos e tudo, mas esse ano foi muito complicado, conturbado, meu casamento com ele, sabe? No dia da agressão, no dia que ele atropelou vocês, teve uma discussão antes? Parece que você tinha arrumado um emprego, ele não aceitou? Foi. Como é que foi? Me conta. Eu ia, inclusive, eu ia começar a trabalhar, isso aconteceu na quarta, eu ia trabalhar na quinta-feira, estava tudo programado para eu trabalhar. Aí eu levantei de manhã, arrumei para mim ir trabalhar. Quando eu fui olhar, ele tinha trancado o portão e falou que eu não ia sair de lá, que eu não ia trabalhar, que não era para mim trabalhar nesse emprego. Aí eu fiquei muito chateada, chorei o dia todo e ele ficou lá, ele ficou três dias lá, ele não queria sair e deixar eu lá, sabe? Parece que estava tipo me pagiando. Aí foi isso, aí foi o dia inteirinho assim. Aí quando foi à noite, ele pegou e ficou agressivo. Aí ele falou assim, eu não vou aguentar isso mais não. E levantou do sofá e veio, me agrediu com a tesoura. E aí você ligou para o seu irmão? Foi, aí eu fiquei com medo, aí eu liguei para o meu irmão, né? Porque na hora eu só lembrei do meu irmão. Agora deixa eu falar uma coisa, para quem está em casa, Silvia, você percebe que ela está com um pouco de dificuldade para falar? Porque ela teve costelas quebradas, inclusive os pulmões foram perfurados com essas costelas. Foi sim, os dois pulmões. E você me contou que nunca acreditou que depois de 22 anos de casamento, esse homem com quem você viveu e tem duas filhas, seria capaz de fazer o que fez? Eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça que ele ia ter essa coragem de fazer isso. Você acredita que ele queria te matar? Eu acredito que ele queria me matar, sim. Depois que aconteceu isso, eu vi, ele sempre falava, ele falava assim, se nós largar, eu te mato, eu mato você e ele falava que matava eu e ele, né? Só que eu não acreditava, não imaginava que ele ia ter essa coragem de fazer isso. Silvia, ela está coberta agora, porque ela está com as pernas bastante machucadas, ela está com os braços machucados, ela quebrou os dentes da boca também.